Irmãos e Irmãs, bom dia. A resposta ao bom dia do Papa, as palmas. A carta aos gálatas relata um fato bastante surpreendente. Como ouvimos, Paulo diz que repreendeu Cefas, ou seja, Pedro, perante a comunidade de Antioquia. Porque o seu comportamento não era bom. Mas o que aconteceu de tão grave para que Paulo se dirigisse a Pedro, em termos tão duros? Talvez Paulo tivesse ido longe demais e dado demasiado espaço ao seu caráter, sem saber como se conter? Veremos que esse não é o caso. Mas que mais uma vez está em questão a relação entre a lei e a liberdade. Vamos voltar sobre esse assunto várias vezes. Escrevendo aos gálatas, Paulo menciona deliberadamente esse episódio que tinha acontecido em Antioquia anos antes. Ele pretende recordar aos cristãos dessas comunidades que eles não devem absolutamente escutar aqueles que pregam a necessidade de serem circuncidados e assim ficar sob a lei, com todas as suas prescrições. Vamos recordar esses pregadores fundamentalistas que chegaram e criaram confusão e tiraram a paz daquela comunidade. Pedro foi criticado pelo seu comportamento à mesa. A lei proibia um judeu de partilhar refeições com não-judeus. Mas o próprio Pedro, em outra ocasião, tinha ido à Cesareia, à casa do centurião Cornélio, apesar de saber que estava a transgredir a lei. Então afirmara, Deus mostrou-me que nenhum homem deve ser chamado profano ou impuro. Quando regressou a Jerusalém, os cristãos circuncidados, que eram fiéis à lei mosaica, repreenderam Pedro pelo seu comportamento. Mas ele justificou-se dizendo, Se Deus, portanto, lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus, quem era eu para opor-me a Deus? Acordamos que o Espírito Santo veio naquele momento, na casa de Cornélio, quando Pedro foi até lá. Um fato semelhante também tinha acontecido em Antioquia, na presença de Paulo. Antes, Pedro estava à mesa sem qualquer dificuldade com os cristãos que tinham vindo do paganismo. Mas quando alguns cristãos de Jerusalém circuncidados chegaram a cidade, eles que vinham do judaísmo, ele já não o fez, para não incorrer nas críticas deles. Isso, estejam atentos. Mais atentos às críticas, a fazer boa figura, do que a realidade da revelação. E isso é grave aos olhos de Paulo. Até porque Pedro estava a ser imitado por outros discípulos, antes de todos, Barnabé, que com Paulo tinha evangelizado os gálatas. Sem querer, o comportamento de Pedro, um pouco assim, um pouco alá, não muito claro, não transparente, criou uma divisão injusta na comunidade. Eu sou puro, vou por esta linha, teve que ir assim, isso não se pode. Na sua repreensão, Paulo, e aqui está o cerne do problema, usa um termo que permite entrar nos méritos da sua reação. Hipocrisia. Essa é uma palavra que retornará tantas vezes. Hipocrisia. Creio que todos nós entendemos o que significa. A observância da lei por parte dos cristãos levou a este comportamento hipócrita que o apóstolo pretende combater com força e convicção. Paulo era reto. Tinha os seus defeitos e muitos, muitos. Seu caráter era terrível, mas era reto. Mas o que é, então, a hipocrisia? Quando nós dizemos estejam atentos porque aquele é hipócrita, o que nós queremos dizer? Pode-se dizer que é o medo da verdade. O hipócrita tem medo da verdade. As pessoas preferem fingir do que ser elas mesmas. É como mascarar a alma. O modo de proceder não é a verdade. Eu tenho medo de proceder como eu sou. Então, eu me máscaro. Fingir impede a coragem sem de dizer a verdade abertamente. E assim facilmente se evita a obrigação de dizer sempre, em todo lado e apesar de tudo. A hipocrisia leva exatamente isso. A meia verdade. A meia verdade é uma ficção. A verdade é a verdade. hipocrisia é isso. É o modo de agir não verdadeiro. A hipocrisia é isso. A hipocrisia é isso. A hipocrisia é o modo de agir não verdadeiro. Ela prefere fingir do que dizer a verdade abertamente. e assim se evita a obrigação do mandamento de dizer sempre, de ser verdadeiros, verdadeiros em todos os lugares e de dizer a verdade apesar de tudo. No ambiente em que as relações interpessoais são vividas sob a bandeira do formalismo o vírus da hipocrisia propaga-se facilmente. Com aquele sorriso assim, sempre que não vem do coração. Procurar estar bem com todos mas com ninguém. Há vários exemplos na Bíblia onde a hipocrisia é combatida. Um bom testemunho para combater a hipocrisia é o do velho Eleazar a quem foi pedido que fingisse comer carne sacrificada a deuses pagãos para salvar a sua vida. Fingir que comia mas não comia. a carne suína mas fingir que comia carne suína mas tinham preparado outra. Mas aquele homem 90 anos temente a Deus respondeu Não é próprio da minha idade respondeu ele usar de tal fingimento não suceda que muito jovem julgando que ele azara os 90 anos se tenha passado a vida dos gentios pelo meu gesto de hipocrisia e por amor a um pouco de vida se deixem arrastar por minha causa isso seria a desonra e a vergonha da minha velhice Honesto não entra na estrada da hipocrisia que bela página sobre a qual refletir para se afastar da hipocrisia os evangelhos também registram várias situações em que Jesus repreende fortemente aqueles que parecem justos no exterior mas no interior estão cheios de falsidade e iniquidade se vocês tiveram um pouco de tempo hoje peguem o capítulo 23 do evangelho de Mateus e vejam quantas vezes Jesus diz hipócritas hipócritas e nos revela o que é a hipocrisia o hipócrita é uma pessoa que finge lisonjeia engana porque vive com uma máscara no rosto e não tem a coragem de enfrentar a verdade por isso não é capaz de amar verdadeiramente um hipócrita não sabe amar limita-se a viver pelo egoísmo e não tem a força para mostrar o seu coração com transparência há muitas situações em que a hipocrisia pode ocorrer muitas vezes esconde-se no local de trabalho onde se procura aparecer amigos dos colegas enquanto a competição leva a golpeá-los pelas costas na política não é raro encontrar hipócritas que experimentam uma divisão entre as esferas pública e privada e particularmente é detestável a hipocrisia na igreja infelizmente existe a hipocrisia na igreja e há tantos cristãos e tantos ministros hipócritas nunca devemos esquecer as palavras do senhor seja esse o vosso modo de falar sim sim não não tudo que for além disso procede do espírito do mal irmãos e irmãs vamos pensar nisso hoje sobre o que Paulo condena a hipocrisia e que Jesus condena a hipocrisia não devemos ter medo de ser verdadeiros de dizer a verdade de sentir a verdade de nos conformar com a veridade e assim poderemos amar um hipócrita um hipócrita não sabe amar agir de outra forma é por em perigo a unidade na igreja aquela pela qual o próprio senhor resolve muito obrigado conclui assim o Papa Francisco que o Senhor não devemos o o o o o o